O Penho Line está aqui em uma rua do bairro Gravatar, de Penha, onde a Polícia Militar Ambiental está fazendo uma apreensão. Após denúncias referentes à pesca ilegal, policiais do 1º Batalhão da Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina realizaram a abordagem ao estabelecimento de beneficiamento de pescados aqui no Gravatar. Nele, os policiais encontraram camarão rosa, camarão vana mei, camarão lagostim, filés de peixes beneficiados e lula. Durante a abordagem, foi verificado no interior do estabelecimento comercial a quantidade aproximada de 1.822 quilos das espécies. Foi solicitada a nota fiscal para comprovar a origem do pescado, mas os responsáveis não tinham o documento. Dessa forma, ficou constatada a ausência de origem do pescado e, assim, o infrator foi autuado uma multa total no valor de R$ 83.880. O pescado sem origem foi apreendido e, imediatamente, recolhido por responsáveis de um educandário. Com imagens do PEN Online e da Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina, direto do Gravatar de Penha para o PEN Online, repórter Alex Resch. ... ...